1,2,3,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Eu canto assim porque eu fumo maconha Adivinha quem tá de volta explorando essa vergonha Somelhando o microfone, não dou mole pra ninguém Porque eu planei tirei, ainda gostar da merit Então por favor, não me trate como marginal Se o papo for por aí, já começamos mal E me perdoza porque eu fumo canabins sativa Na cabeça ativa E isso te incomoda Eu falo pensa e grito isso, pra você é foe Me enxagga o Sado, meu irmão Eu sei que sou desvanda Eu continuo quebando tudo até a última foto Vou ter surpresas Me fez um pesado e sinistro, como o sol que vem se dó Quando tô puso, preto e branco, como o da barulha Procurando e destruindo, faço os MCs Tô viços com o governante do nosso país Minha família quer tudo, como quem não quer nada O estilo é livre, ninguém pode parar Nada mais, nada menos é Não tô sabendo, Black Yellen vai rimando Queimando, sobrevivendo, se é o caso Me livra do rato Negozinho, se liga que eu não vou deixar barato Então D2, por que você me conta? Continua queimando tudo até a última ponta Até a última ponta, eu continuo queimando tudo até a última ponta Estamos todos aqui reunidos para queimar até a última ponta Mandioca Fale pra mim, veja as pupilas dilatadas É a mente trabalhando, eu não vou te fazer dar Esses efeitos da fumaça somaram e não se esqueçam Fazendo a sua cabeça M-A-N-C-E-L-O Marcelo D2 na lata Sem dúvidas, amarelo, fumaça no pensamento longe E eu continuo queimando tudo até a última ponta E eu continuo queimando tudo até a última ponta Chora queimando a ponta Até a última ponta, eu continuo queimando tudo até a última ponta Até a última ponta Obrigado.